Para a nossa primeira entrevista ao vivo, uma participação muito especial do meu pai, querido, Aurélio Decker, nosso professor aqui também. Com certeza. E não deixa de ser um pai também meu, né? Já que já tem um monte. Então, teu comentário de hoje. Boa noite a todos, boa noite Juliana, boa noite Paulinha, Rodelgão. Alex, Alex na técnica, nos ajudando. Nos salvando. Nos salvando, nos ajudando. TVNH, NH, essas letrinhas, tem alguma coisa a ver comigo há 40 anos, que coisa, o tempo passa. TVNH, gostei? Essas letras fazem parte da minha vida jornalística. Vamos lá, a Copa está aí, chegou. O Brasil não vai ter Copa, aquela história não funcionou, ela chegou, ela está aí. Deixa eu contar uma coisa rapidinho para vocês. Em 1972, imagina o tempo que faz. Eu estava numa feira em Bruxelas, na Bélgica, e um garçom veio perguntar para mim, que era brasileiro, ele sabia que era brasileiro, se era verdade, que aqui no Brasil, os índios eram mortos, eles eram caçados por nobres que usavam helicóptero. A gente ouviu uma coisa dessa dói, né? Eu disse para ele, olha, através de tradutor, evidentemente, que no nosso país, o único nobre que tem lá é o Pelé, no futebol, nós não temos nobreza. Mas ele, eu disse, mas aonde você tirou essa história que mata o zinho de helicóptero? Ele disse, não, é que eu ouço falar no Brasil, é uma selva, sim, né? Então, é a imagem que nós tivemos durante muitos anos. A Copa chegou. São centenas e centenas de jornalistas de todo o mundo que já estão aqui. E eles não estão retratando só os 90 minutos dentro do campo. Eles estão falando o que é o Brasil, o que faz o Brasil, como é que se comporta o brasileiro, como é que é a nossa cultura. Nós estamos falando para 3 bilhões, essa é a estimativa que a FIFA faz, 3 bilhões de pessoas que estão ligadas, acompanhando a Copa. No nosso país, é uma oportunidade única e rara de mostrar um país do tamanho que ele é. Evidente que nós temos alguns problemas que serão focalizados, mas nós temos grandeza, sim, para realizar uma Copa do Mundo. Então, eu queria dar um conselho, e eu sei que o conselho entra num ouvido e já sai do outro. Vamos fazer uma trégua, vamos parar. Vamos parar de confundir civismo, que é o amor que a gente tem pela pátria da gente, com partido político. Vamos parar com essa guerra, com essa batalha, com essas ameaças que estão acontecendo. Não é um momento adequado, o mundo está de olho em nós. Vamos brigar depois, depois vai ter eleição, vamos arrancar os cabelos um do outro, está bem. Mas nós precisamos fazer uma trégua durante essa Copa. Durante muitos anos, muito, e é por isso que o garçom veio me perguntar, aquele negócio da caça aos índios, qual era a imagem que faziam do Brasil? Eu conto, ligeirinho, 1960, o Brasil ganhou, e foi a única vez que ganhou, um festival internacional de cinema, ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Qual era o filme? O Pagador de Promessa. O que retratava? Um sujeito que fez uma promessa, que se o burro dele não morresse, ele ia carregar uma cruz durante quilômetros, durante tantos dias, até dentro de uma igreja. E o que aquele filme mostrou para o mundo? A miséria, o Nordeste, os retirantes, a Bahia, a pobreza e a violência. Então, aquele foi a grande divulgação que nós tivemos. Depois veio a fase dos cangaceiros. Lampião, rei do cangaço. Curisco, cangaceiro. E aí, o que nós mostramos para o mundo? O Brasil de miséria, de criança com as barrigudinhas, passando fome, papapá. Depois o tempo foi passando, e aí tivemos o quê? Cidade de Deus. O que foi Cidade de Deus? Foi exibido em telas do mundo inteiro. Aquela violência, aquela matança. Aí, Cidade dos Homens. Trova de Elite. Está bem, é um filme importante. Eu também gostei de ver o Trova de Elite. Mas todos eles mostrando o quê? Mostrando isso. A miséria, a fome, a pobreza, os assaltos, as mortes, os estupros. Mas por quê? Então, agora nós estamos na Copa. Vamos mostrar o país com a grandeza que ele tem. Há tanta beleza, não é, Léo? Há tanta coisa para mostrar. Há tanta coisa para mostrar. Há, tem o Rio de Janeiro, tem a Amazônia, tem Minas, tem o Rio Grande do Sul, tem Gramado, tem tudo. Então, vamos parar com essa briga, com essa coisa, essa mania que se criou, que agora, durante a Copa, nós vamos esculhambar com tudo. Não, acho que não. O que a população quer, isto sim, é que o governo haja com mais rigor. O governo tem sido muito mole, muito condescendente com esse quebra-quebra de vitrines, com incendiar ônibus, incendiar automóvel. Vamos parar com isso. Mas o exército está aí pelas ruas, para ajudar as polícias militares e as polícias civis, para ver se a gente, nesse período de Copa do Mundo, a gente não paga o vexame mundial. Repito, são centenas e centenas e centenas de jornalistas de todo mundo que estão aqui. Vamos mostrar o Brasil grande. Um Brasil que faz sapato aqui na nossa região e que põe nas vitrines de Nova Iorque, da França, de Londres. Nós temos grandeza, nós temos aviões brasileiros que estão voando no mundo inteiro, aviões fabricados no Brasil com tecnologia nossa. Nós temos grandeza para mostrar. Nós fizemos parte do BRIC, é o Brasil, é a Rússia, é a Índia e é a China. Nós somos emergentes, nós somos grandes e nós temos condições, sim, de fazer uma Copa do Mundo à altura, com o estádio que presta, com mobilidade dentro do possível. Essas obras de mobilidade urbana acabaram não ficando prontas, mas tudo bem, elas podem ser feitas depois. Agora, nós vamos fazer interrupção com passeatas, com greve e com violência, para brigar aqui dentro? Não, espero que não. Então, vamos lá, vamos combinar isso, se for possível. Vamos fazer uma Copa do Mundo dentro do campo, com toda a nossa emoção e fora do campo também. Aquela coisa de tratar bem os nossos visitantes, essa coisa toda. Vamos fazer essa combinação, porque dentro do campo a coisa, eu acho que vai bem com o Filipão, que é nosso gaúcho, um dos orgulhos gaúchos aí, acho que a coisa vai andar. Mas é importante, fora do campo, a imagem brasileira está em jogo. Nós temos que exportar, nós temos que importar. Vamos parar de só mostrar bunda de carnaval. Essa imagem do Brasil de miséria, pobreza e bunda de carnaval, espera um pouco. Nessa Copa, vamos mostrar a grandeza que nós temos no nosso país. E isso independe do partido político. Questão da violência local. Vou sugerir, porque muita gente vai começar agora, Paulinho. Havia programa assim, vamos lá em casa, todo mundo e tal, para assistir os jogos e tal. É importante que tenha um pouco de cuidado com a segurança. Em 40 anos, em 40 anos, eu nunca vi um momento tão difícil que em Novo Hamburgo, em especial, muitas cidades estão passando isso, mas nós estamos vivendo uma violência, a neurose da violência. Há uns anos atrás, quando se falou que o Transurbo viria, eu escrevi no NH, o Transurbo tem mil vantagens, é um espetáculo, mas um vagão vai ser só ladrão. Então, eles vendem três para um. Acho que mais que um. Eles pagam 1,70 de tarifa, chegam aqui e voltam de carro para o Porto Alegre. O número de furto, de roubo de veículo aqui é uma coisa espantosa. Então, nós estamos vivendo um problema de violência muito grande. Olha aqui, os furtos de automóveis, as pessoas que não têm seguro, eles não fazem registro na polícia, porque não é necessário. Por quê? Porque se criou em Novo Hamburgo o impossível lidar e negociar direto com o ladrão. É um fenômeno. Eles roubam um carro que não tem seguro, daqui a três horas o ladrão liga para o dono do carro, quer te devolver o carro, é três pau, cinco pau, dois e quinhentos, dez mil. Se é caminhão, quarenta mil, cinquenta mil. E as pessoas estão fazendo o quê? Estão se encontrando com o ladrão para pagar, entregar dinheiro para reaver o seu benefício. E isso não tem regiço de polícia. Nós vamos ter que te convidar para vir mais uma vez, o nosso primeiro programa está acabando. Foi uma grande honra, Bim, do programa de vocês. Nós agradecemos imensamente e eu, pessoalmente, eu peço desculpas porque hoje é a nossa estreia. Então, hoje foi graças ao nosso Santo Alex que realmente começou o programa. Boa noite, obrigada. Boa noite, até quarta. Boa noite, até quarta. Obrigada. O que me fez entender que dá pra fazer acontecer é só querer, vou lembrar a mim mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.